Guida pede ajuda a um funcionário do apete, de Moretti, para se livrar do ex-marido. Brisa mostra ao delegado o áudio ameaçador que Ari te enviou. Gil escuta uma conversa de Cidaya no celular, deduz que Ari possa ser preso e aconselha o amigo a fugir. Cidaya tenta convencer Gil a atrair Ari e te entregar as folhas em branco que estão assinadas por guerra. Ari resolve se esconder na casa de Dante. Isa comenta com Laís que Karine não quer mais frequentar a escola. Otto fraga Ari na casa de Dante. Otto e Ari trocam acusações. Cidaya avisa a guerra que o prazo do flagrante para prender Ari está esgotado. Leonor fica intrigado quando Moretti afirma que as construtoras de guerra nunca teve negócio na cidade, onde o ex-sócio disse que conheceu a mãe de Chiara. Gil se sente cúmplice de Ari por ter abandonado o amigo. Laís fica preocupada com as excusações de suspeita de sequestro de crianças feitas pela delegado que recarda sobre Brisa. Brisa conta a Valdemir que Valdemir contratou para ajudar a fazer roupas do show. Erlou confirma sua suspeita de que Guida prestou dólares para Moretti. Núbia contata que Ari é realmente culpado de um crime. Sima denuncia para Erlou o Brogue que está calculando pessoas de Vila Isabel. Pilar alerta Montes que eles devem partir para o sequestro. Durante o depoimento que deu o delegado, Chiara fica sabendo que Guerra se desentendeu com Moretti por causa de um noiva. Tininha diz a Brisa que não confia em Pilar, Ari, Sulfa, para Chiara o nome de Débora, a noiva de Guerra. Chiara pergunta a Guerra quem é Débora. Creuza mostra a Erlou que tinha no pacote de sal que Pilar te deu. Erlou manda Yuri providenciar polícias, apassionar para cumprir o seu período. Erlou conclui que foi Pilar quem fez a chantagem contra Estênio e Moretti. Leonor conclui que foi Pilar quem fez a chantagem contra Estênio e Moretti. Leonor passa a foto da suposta mãe de Chiara para auto-pesquisar na internet. Chiara conta a Dina que escreveu para a empresa em que a suposta mãe trabalhava. Erlou manda policial fazer uma varredura na casa de Estênio para checar se Pilar plantou alguma escuta no local. Ari convida a Brisa para ir Macaru com ele para buscar Tonho. Tininha reconhece Montez na foto que Erlou te mostra. Chiara conta a Cidélia que Ari viajou. Estênio se preocupa com Erlou porque sabe que ela é o alvo dos bandidos. Laís fica sabendo por Moretti que a polícia esteve na casa de Estênio. Chiara avisa a Guerra que recebeu a resposta da empresa onde o pai disse que a mãe trabalhava, informando que Bianca Rose nunca trabalhou com eles. Chiara decide ajudar a Cidélia e Guerra a procurar os papéis em branco assinados pelo empresário e deixados com Ari. Acácio percebe que tem gente na casa de Ari. Erlou se prepara para invadir o prédio onde está Pilar e seus compassas. Montez morre no confronto com a polícia e Pilar escapa. Ari se depara com a casa revirada e conclui que Chiara esteve ali. Laís comenta com Isa e Brisa que fará com Joel sobre Karina. O delegado avisa a Brisa que ela foi identificada como sequestradora pela mãe de uma criança e mais duas testemunhas. Brisa se defende das acusações na careação com a mãe de uma criança sequestrada. Marineide não consegue conversar com Karina. Otto finaliza a pesquisa e avisa Leonor que Bianca Rose morreu na Flórida em um desabamento. Leonor deduz que Guerra inventou a mãe de Chiara. Ari liga para Núbia e descobre que ela fechou a venda de sua loja. Laís aconselha a Joel a levar Karina a uma sessão com um psicólogo. Brisa escuta Cotinha anunciar a chegada dos noivos Otto e Bia. Van Leigh afirma à Brisa que ela ainda gosta de Otto. Otto promete à Brisa que tentará resgatar a foto do cartaz que identificava a ex-namorada como sequestradora. Cidaya, policiais, entra com um mandato de busca na casa de Ari. Cidaya confirma para Chiara que Débora foi noiva de guerra e que o traiu com o Moretti. A polícia encontra a revolva e alguns ingredientes caseiros para a fabricação de bombas na casa de Ari. Cidaya e Guida revelam a guerra que ambos empracaram as provas na casa de Ari. Brisa se surpreende com o terceiro resultado negativo de DNA. O delegado declara a prisão de Ari. Cidaya e Guida comemoram a prisão de Ari. Laís avisa à Brisa que ela não tem mais direito algum sobre Tonho. Cidaya visita Ari na cadeia com a intenção de humilhá-lo. Gil avisa à Núbia que Ari foi preso. Erlô e Yune conversam sobre um novo caso do pedófilo que se faz passar por Bruna enquanto ninguém imagina que Karina está sobre as ameaças do criminoso. Gil conta a Ari que o juiz decidiu que Tonho ficará em um abrigo até Núbia chegar ao rio. Ari pede ajuda de Dante para cuidar de Tonho. Cidaya e a cobra de Gil as folhas em branco assinadas por Guerra que ele ficou de encontrar. Tonho abraça Dante e Guerra assim que os vê no abrigo. Dante e Guerra demonstram amor a Tonho e reconhecem que Ari decepcionou a ambos. Gil evita em entregar a Cidaya a pasta com as folhas assinadas em branco por Guerra Silene grava um vídeo pedindo desculpas pelo que fez Núbia resgata Tonho do abrigo. Ari é liberado. Kiara conversa com o casal para que ela pense em doar a criança quando nascer. O juiz cancela o casamento de Bia e Otto por uma brincadeira da noiva. A noiva se faz de besta tenta trolar o noivo dizendo que não aceita se casar e com isso faz com que o juiz perca a paciência e cancele o casamento na hora. Bia tenta de todo jeito fazer o juiz voltar atrás mas ele está com ranço da cara dela. Pilar e um comparsa planejam sequestrar Loh. Kiara diz a Moretti que sabe que ele roubou a noiva do seu pai no momento em que ele se apresenta a jovem e ele fica desconfiado que Kiara é sua filha. Moretti afirma a Kiara que o filho que dizia-se dele pode ser de guerra. Vandemy conta a Brisa que Otto não se casou. Erlot diz a Estênio que pensa que Moretti esteja sendo chantageado pela pessoa que contratou para colocar a bomba no carro de guerra. Nubia entrega a Guerra o dinheiro da venda de sua loja com a parte do pagamento das ações Kiari roubou do empresário. Guerra manda Cidaya providenciar a compra da loja de Nubia. Laís conta a Isa e Monteiro que Theo foi reprovado. Laís retira o computador de Theo. Otto encontra a Brisa. Essa é a reta final da novela Travessia que deve terminar no dia 5 de maio. Graças a Deus como ela queira e minha segurança e minha segurança para trabalhar no dia 5 de maio. Obrigado.